Eu já tenho uma riqueza que é você, se que... Eu já tenho uma riqueza que é você, se que... Eu já tenho uma riqueza que é você, se que... Eu já tenho uma riqueza que é você, se que... Eu já tenho uma riqueza que é você, se que... Eu já tenho uma riqueza que é você, se que... Eu já tenho uma riqueza que é você, se que... Eu já tenho uma riqueza que é você, se que... Eu já tenho uma riqueza que é você, se que... Eu já tenho uma riqueza que é você, se que... Eu já tenho uma riqueza que é você, se que... Eu já tenho uma riqueza que é você, se que... Eu já tenho uma riqueza que é você, se que... Eu já tenho uma riqueza que é você, se que... Eu já tenho uma riqueza que é você, se que... Eu já tenho uma riqueza que é você, se que... Eu já tenho uma riqueza que é você, se que... Eu já tenho uma riqueza que é você, se que... Eu já tenho uma riqueza que é você, se que... Transcrição e Legendas Pedro Negri